e fala pessoal mais um vídeo no canal pessoal faz tempo que a gente não grava vídeo aqui né muito tempo vai fazer 30 dias sem gravar vídeo aqui no canal primeiramente pessoal queria pedir desculpa para vocês é para quem não sabe ainda o motivo da gente ter ficado esse bom tempo sem gravar vídeo aqui no canal foi por conta que a gente abriu um bar caipira aqui na nossa cidade e isso né esses 30 dias a gente dedicou boa parte desse tempo lá então ficava bastante atrelado de serviço mas graças a Deus pessoal tá sendo um sucesso aqui na cidade final de semana lotado não tem vaga dia de semana movimento muito bom então primeiramente agradecer a Deus né que graças a Deus tá dando certo esse investimento nosso lá esperamos né continue sempre assim prosperando se Deus quiser e convido a vocês dá uma passadinha por aqui quer conhecer um pouco do nosso perfil se seguir nós aqui no Instagram o Teco Caipira é o nome do nosso bairro vou deixar o link aqui na descrição também para quem ainda não conhece lá ou para quem já foi lá prestigiu a gente muito obrigado pessoal hoje eu vou trazer aqui para vocês o primeiro vídeo que eu vou fazer né desse tempo que a gente ficou sem gravar aqui é o vídeo informativo não pode faltar esse vídeo aqui no canal para quem não sabe eu sempre trago uma vez por mês aqui atualizando vocês né o preço do leite o preço da soja o preço do fubá o preço dos nossos insumos aqui caiu né a gente colheu bastante o Brasil bateu recorde de produção de soja bateu recorde produção de milho safrinha então né o preço desses insumos caiu e o preço do leite já já eu vou falar para vocês quanto que a gente recebeu o preço do leite do mês de julho bora para o vídeo pessoal então bora lá né vou entrar com vocês aqui no barracão a gente tá precisando dar uma pai ontem cortou um cacho banana a gente tá precisando dar uma limpar nesse barracão que isso a gente tira amanhã para a gente dar uma organizada isso aqui é sempre bom manter organizado que você vai procurar uma ferramenta você vai procurar um medicamento um saco de sal você acha com facilidade né então é sempre bom manter organizado a gente tá precisando dar uma limpar aproveitar que o estoque já tá baixando a gente só tá com o estoque alto carojo de gudão mas fubá e só já a gente tem que pedir de novo pessoal vamos começar aqui pelo fubá o bar aqui ó pia do fubá do lado de cá como eu falei com vocês fubá caiu bastante né o preço da saca de bia em grãos em silo aí aqui na região tá por volta de 49 a 52 não tá passando muito som e o preço do fubá aqui que a gente pagou 60 reais aqui da região esse preço pessoal é o preço já entregue tá o preço preço já entregue na condição à vista aqui esse preço que eu tô passando vocês entregue aqui na nossa propriedade o segundo preço que eu vou passar aqui para vocês pessoal é o preço da soja outra coisa que muitas pessoas me perguntam tanto fubá quanto a soja pessoal são sacos de 50 kg tá então o preço que eu passar é sempre sacas de 50 kg a soja pessoal a gente pagou 129 reais também nesse preço de condição à vista já entregue aqui na nossa região a nossa formulação os principais ingredientes eu tenho um vídeo aqui no canal mostrando é o fubá a soja e o caroche agudão a gente só usa esses ingredientes já tem muito tempo que a gente usa essa fórmula você ainda que não viu eu vou deixar o link a gente faz a mistura aqui da nossa propriedade mesmo a gente usa esse misturado de ração eu vou deixar o link desse vídeo aqui na descrição para quem quiser depois dá um confere lá e por último pessoal mas não menos importante o caroche agudão caroche agudão a gente pagou 65 reais aqui na nossa região também teve uma leve queda comparado com o último vídeo que eu fiz aqui para vocês muitas pessoas me perguntam Wesley vocês têm facilidade de achar caroche agudão aí na região de vocês sim pessoal quase todas as casas agropecuárias aqui da região trabalham com caroche agudão a gente não tem dificuldade nenhuma de taxando a gente só faz aquela pesquisa de preço para sempre comprar no lugar que a logística de entrega seja boa e o preço também seja muito bom e o sal branco pessoal por último 25 reais que a gente usa também é aqui na nossa formulação 25 reais são os três principais ingredientes que a gente usa aqui ó ele já tá esperando cá de fora e agora pessoal nós vai aqui na trincheira vou mostrar para vocês o preço da silagem milho época de seca não podia acontecer outra coisa não sei o que alta na silagem milha agora a gente não tem né a sequidão aí não tem pastor ausência de pasto falta chuva então o que acontece volumoso todo volumoso silagem milho silagem cana silagem capiaçu começa a se valorizar porque a gente precisa dela principalmente quem não tem piquete irrigado quem não trabalha com piquete irrigado a gente aumenta a nossa mão e muitos produtores aqui fazem isso aumenta a mão da silagem milho na época da seca então você eleva né o preço dela para quem quiser comprar então tô entrando com vocês aqui na trincheira mostrar para vocês a nossa silagem de milho essa aqui é uma trincheira média não é a maior trincheira que a gente tem mas aí ó ao tanto que ela já andou e aí pessoal olha que silagem de milho boa amarelinha lembrando a gente colocou inoculante nessa silagem de milho tem vídeo né da gente fazendo a silagem aqui também na nossa propriedade olha que silagem de milho boa pessoal preço da silagem de milho aqui na minha região a tonelada R$ 550 viu pessoal e esse preço é para retirar é para retirar na propriedade R$ 550 aí ó silagem de milho muito bom esse ano a gente produziu o milho safrinha muito bom também ano passado o nosso milho safrinha para quem viu aí pegou muita geada principalmente essa parte do fundo aqui que a gente plantou pegou geada demais a gente pegou uma silagem muito seca esse ano a gente graças a Deus o clima do milho safrinha que plantou feijão da seca vocês viram aí que eu produzi 40 sacos nesse pedacinho de cima aí foi muito favorável muita chuva tudo ocorreu de acordo aí então milho safrinha também a gente produziu muito pessoal muito 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 mesmo lembra a gente plantou nesses fundos mais nessa parte do lado de cá e teve um pedacinho aqui em cima que eu plantei do lado de baixo da nossa carreira de feijão a gente plantou também um pouquinho de milho safrinha pessoal produção do nosso milho safrinha a gente produziu em torno de 20 carretas por hectare né então você coloca e baseia cada um pouquinho a mais mas a gente sempre baseia para menos para você ter essa gordurinha aí na hora que eu passo essa informação para vocês né a gente baseou cada carreta 2 toneladas tem carreta aí que sai bem entorpetada que ela dá um pouquinho mais de 2 toneladas mas vamos basear 2 toneladas 20 carretas a gente produziu em torno de 40 toneladas por hectare de milho safrinha então foi uma produção muito boa o milho cresceu né teve um porte muito bom lembrando que esse ano a gente plantou milho da KWS produziu bem espigou muito bem esse laço tem muito milho e o clima foi totalmente favorável ano passado a gente produziu muito menos esse ano a gente já conseguiu produzir 40 toneladas por hectare faltou essa informação muitas pessoas estavam perguntando aqui no canal sobre o milho safrinha então tá aqui a informação se esse vídeo agregou para vocês eu peço vocês para curtir compartilhar quem ainda não é inscrito no canal te faço convite para você se inscrever deixar o like se gostou do vídeo até o próximo vídeo se Deus quiser